O Atlético venceu seu último jogo no Brasileirão, 3x1 sobre o Juventude, e agora pega o Ceará, fora de casa também. São dois times que estão ali pertinho da tabela. O jogo acontece no Castelão, em Fortaleza. E aí, o que veremos do Dragão? Dá pra esperar o quê do time comandado pelo Jorginho? Mais um jogo complicado pro Atlético, diante do Ceará jogando fora de casa, mas o time cearense tá pressionado, porque perdeu na Copa do Brasil o clássico contra o Fortaleza, e entra numa pressão maior, mesmo sendo competição indiferente. E o Atlético costuma ter vantagem quando acontece isso, quando o time vem pra cima, e eu espero um Ceará vindo pra cima, perder o seu melhor jogador, que é o Mendonça, pra competição, e o Atlético tem que tirar proveito disso. E o Atlético já tem esse padrão de jogo, o técnico Jorginho já tem um time base montado, então eu espero o Atlético forte e com possibilidade sim, com grandes possibilidades de voltar com 3 pontos lá do Ceará. Atlético e Ceará são equipes muito parelhas, disputam o mesmo campeonato, são tão parelhas que estão lado a lado na tábua de classificação. Disputam o campeonato de meio de tabela, aquele pra ficar na Série A para o ano que vem, e se der alguma coisinha a mais, uma vaga para a Sul-Americana está de bom tamanho. Por isso o Atlético tem que jogar pra vencer o jogo. O Ceará vem de derrota do Clássico para o Fortaleza, está abalado, o momento está apropriado para o Atlético entrar em campo autoconfiante e ganhar do Ceará lá na casa do adversário. Eu penso que o Atlético tem todas as condições pra isso. 16 pontos ganhos para o Ceará, 16 também para o Atlético. A diferença está no número de vitórias. 4 para o Atlético, contra 3 do Vozão. Jogo equilibrado? Sim! Mas o fator casa não pesa a favor do time cearense? Não, dessa vez não, porque o Vozão não tem o seu principal atacante, o Speed Mendonça. E aí o Atlético com a volta do Tiurim, volta do Tiurim, hein? Com o ataque completo, com o Rato podendo jogar, o Ayrton, o Atlético pra mim fica em melhores condições pra vencer a partida. Então, um jogo com cara de equilíbrio, mas o Atlético, pela produção que vem tendo nesse campeonato brasileiro, e sem ter um desfalque considerável, a não ser o Baralhas, eu acho que o Atlético está mais próximo da vitória.